O que é o casamento infantil? São meninas que entre os 5 e menos dos 18 são convidadas, forçadas, obrigadas a casar, a ficarem noivas, estamos aqui a falar de casamento infantil, estamos a falar de uma violação terrível dos direitos humanos, destas meninas, destas raparigas que imediatamente após o momento em que ficam noivas é lhes negado qualquer direito de acesso a serviços de saúde, de saúde sexual e reprodutiva, por exemplo, são meninas que a maior parte delas também deixam a escola, são meninas que passam a não contar. O que é tão importante nesta exposição é que quando as pessoas veem a primeira mão, o casamento infantil, o que realmente parece, quando eles sentem as experiências dos filhos que estão se casados, às vezes forçados, às vezes pensam que vão para uma festa, mas resulta que é a sua própria festa de casamento. Quando as pessoas veem isso pela primeira vez, elas percebem o quão chocante a situação realmente é, e elas percebem que é realmente um problema de direitos humanos, um problema de desenvolvimento, e que todos precisamos trabalhar juntos para resolver o problema. esta exposição serve exatamente para consciencializar as pessoas, para obrigar os governos dos vários países a tomarem decisões, para que se façam verdadeiros programas de educação para com estas famílias, porque as pessoas dizem que às vezes são os pais que têm a culpa, não são nem os tios que levam para o cruzamento. Não, é toda uma sociedade que precisa de ser reeducada e punir estas práticas nefastas culturais. Agora, há 41 países, onde o problema de casamento de casamento de casamento de casamento tem uma prevalência de casamento de casamento de casamento de casamento de casamento de casamento que significa as mulheres que foram casadas abaixo da idade de 18 anos. E muitos dos países, agora, muitos deles, têm legais que afetam o problema. O problema, claro, é a implementação, implementando as legais. Mas muitos países estão muito comprometidos para reduzir ou acabar com o casamento de casamento de casamento e em alguns dos países, nós vimos excelentes progressos, como Êthiopia, Nepal, onde eles conseguem reduzir, em algumas regiões, 20% a incidência de casamento de casamento de casamento de casamento. Então, quando há compromisso político, quando há investimento em adolescência, você realmente vê uma mudança. Pandora do Hun v. DeEncerados mim. Que 平日 ып rar e Obrigado.